Uma equipe de cientistas na Ucrânia alcançou um marco significativo ao desenvolver uma prótese inovadora que foi reconhecida como uma das 200 melhores invenções de 2022 pela revista Time. Este braço biônico inteligente é equipado com sensores especiais projetados para detectar atividade muscular e impulsos nervosos. Esses sinais são então processados pelo sistema, transformando-os em movimentos protéticos de forma rápida e eficiente, permitindo que a prótese seja utilizada para uma ampla variedade de atividades diárias. Todos os dados gerados durante o processamento dos sinais são armazenados e enviados para a nuvem, onde são analisados e refinados através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina. Essa abordagem possibilita que a prótese compreenda e até antecipe os movimentos necessários pelo usuário, aumentando sua capacidade de adaptação e funcionalidade. O braço robótico foi submetido a testes em diversas clínicas nos Estados Unidos, recebendo inúmeras críticas positivas sobre sua eficácia e desempenho. Sunseeker é uma nova geração de luminárias externas movidas à energia solar que são capazes de seguir o Sol. Em vez de serem fixadas em postes, os criadores dessa inovação optaram por suspender as luminárias em correntes, permitindo-lhes movimento livre. Essa abordagem foi adotada para resolver o problema da dependência da posição das luzes. Normalmente, nuvens ou sombras podem interferir na captação de energia solar, mas não para o Sunseeker. Cada lâmpada está equipada com sensores de luz que identificam as áreas onde o Sol está mais intenso, permitindo que os painéis solares se movam ou girem na direção adequada. Dessa forma, as luminárias do Sunseeker podem se ajustar para capturar a luz solar de forma otimizada, garantindo que sempre funcionem com máxima eficiência, quando o Sol se põe. Diante de nós está o primeiro ônibus inteligente do mundo equipado com um motor a hidrogênio, já em operação na China. Este sistema de trânsito autônomo é o primeiro a adotar a tecnologia de energia a hidrogênio, oferecendo vantagens significativas como maior alcance e tempos de abastecimento mais curtos. Composto por três carros e estendendo-se por 32 metros, este ônibus alcança uma velocidade máxima de 70 km por hora e tem capacidade para transportar até 300 passageiros. Inicialmente, ele opera em uma rota de 3 km na cidade chinesa de Zua, mas há planos de expansão significativa no futuro. Este sistema totalmente automatizado é considerado a solução ideal para substituir ônibus obsoletos. O desenvolvedor destacou que o custo deste sistema de ponta é cinco vezes menor do que o de um ônibus tradicional, tornando-o não apenas uma escolha vantajosa do ponto de vista econômico, mas também mais lucrativo em termos de construção e operação. Será que um ônibus desse tamanho caberia nas avenidas do Brasil? Uma empresa dos Estados Unidos apresentou um inovador sistema de controle biológico eletrônico para a criação de frangos, adaptável tanto para pequenos fazendeiros domésticos quanto para empreendedores que se dedicam à avicultura. Este sistema faz uso de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, aprendizado de máquina e internet das coisas, para monitorar individualmente cada ave. A função de monitoramento permite identificar se as aves estão alimentadas, felizes ou em situações de risco com base em seus padrões sonoros. Equipado com câmeras e software especializado, o sistema é capaz de detectar a presença de predadores como raposas ou gaviões, alertando imediatamente o criador sobre qualquer ameaça iminente. Esse sistema simplifica consideravelmente o cuidado das aves, automatizando muitos aspectos do processo. Diversas funções podem ser controladas remotamente, como a abertura e o fechamento do galinheiro, o acionamento das luzes e a monitoração da saúde e bem-estar das aves. Isso não só torna a criação de aves mais eficiente, mas também a transforma em uma atividade mais interessante e interativa para os criadores. É o verdadeiro Alphaville das galinhas. A Xiaomi revelou duas variantes de seu primeiro automóvel elétrico. O modelo base, SU7, é de tração traseira, equipado com um motor V6 de concepção exclusiva. É capaz de atingir 100 km em 5,28 segundos e vem equipado com uma bateria que proporciona uma autonomia de 650 km. Por outro lado, a versão de alto desempenho, SU7 Max, apresenta tração nas quatro rodas e dois motores, acelerando de 0 a 100 km em apenas 2,78 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 265 km por hora. Com um desempenho tão excepcional, este veículo elétrico poderia facilmente competir com modelos esportivos da Ford ou Porsche e poderia até mesmo se destacar em corridas de nível global. No interior do veículo, destaca-se uma tela de controle central, um painel de instrumentos para o motorista e duas telas adicionais na parte traseira para os passageiros. Recursos avançados como piloto automático e outras tecnologias de ponta também fazem parte do pacote. Originária da França, a cápsula Antenéa é um inovador eco-hotel flutuante, impulsionado unicamente pela energia solar. Esta cápsula elétrica autossustentável foi concebida para uma nova abordagem turística, oferecendo aos seus visitantes a oportunidade de desfrutar de paisagens subaquáticas, enquanto navegam pelos oceanos, rios e lagos. O Antenéa é dotado de um telhado de sombra ajustável, painéis solares, uma luxuosa banheira panorâmica e uma cama espaçosa com um diâmetro de 220 centímetros. Além disso, a cápsula é construída a partir de materiais 100% recicláveis e seu design foi cuidadosamente elaborado para garantir resiliência contra desastres naturais e o aumento do nível do mar. Impulsionado exclusivamente pela energia solar, este hotel flutuante está equipado com uma cúpula de sensores de energia, garantindo o fornecimento de eletricidade e água quente para seus ocupantes. O Antenéa também está equipado com estações de água potável e tratamento de águas residuais, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e oferecendo aos hóspedes uma experiência verdadeiramente ecológica. O MSV Explorer, um barco anfíbio semisubmersível, oferece a experiência única de explorar tanto a superfície quanto o mundo subaquático simultaneamente. Sua estrutura é dividida em duas partes distintas. A parte acima da água, composta por um casco de plástico com balões cheios de ar e uma janela panorâmica de 360 graus, projetada para acomodar confortavelmente duas pessoas. Enquanto isso, a parte subaquática apresenta uma cabine em forma de torre, equipada com janelas panorâmicas e dois refletores para iluminar as profundezas aquáticas. O movimento do barco é impulsionado por hélices alimentadas por uma bateria de 48 volts, permitindo uma velocidade máxima de seis nós. Em terra, ele pode deslocar-se de forma autônoma sobre esteiras de borracha, com capacidade para operar na água por até 110 horas e em terra firme por até 8 horas. Além disso, o MSV Explorer pode lidar com inclinações de até 30 graus, o que facilita sua navegação em direção à costa ou rampas de barco de forma independente. Durante a exposição CS 2024, a ASUS revelou o ZenBook Duo, um laptop que apresenta dois displays sensíveis ao toque e um teclado removível. O grande destaque deste modelo é a utilização de dois displays OLED touchscreen de 3K, idênticos entre si. Esses displays estão conectados por uma dobradiça, o que permite transformar os dois displays em um único monitor amplo. Com suporte embutido e um teclado removível, o ASUS ZenBook Duo pode ser utilizado em diversas orientações, incluindo vertical e horizontal. Além disso, é possível remover o teclado se estiver atrapalhando ou optar pelo uso de um teclado virtual no display inferior. Quanto às especificações, o laptop está repleto de recursos, incluindo um processador Intel de 9ª geração com processador neural integrado e 32 GB de RAM. O preço inicial deste produto extraordinário é de R$ 7.500. Um vórtice pode ser comparado a um imenso canhão de redemoinho, funcionando como um megafone gigante. Porém, em vez de emitir som, libera correntes de ar giratórias na forma de anéis, direcionando-os com precisão a longas distâncias. Seu mecanismo de funcionamento é relativamente simples. Na extremidade do canhão, há um diafragma elástico ou anel flexível conectado. Ao soltar esses elásticos, o diafragma impulsiona rapidamente o ar para fora da extremidade aberta, gerando um anel de vórtice. A velocidade do fluxo de ar giratório na saída atinge cerca de 300 km por hora, o que é suficiente para apagar velas a uma distância de 55 metros ou causar danos consideráveis a um manequim posicionado a 6 metros de distância do canhão. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores.